E aí, meu parceiro? E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais uma jornada, aqui no nosso TBT BBB. E pegue a visão que o nosso itinerário tá só começando e hoje a gente tem uma convidada que é barril, meu amigo. Sim, ela que ressignificou a trajetória do BBB21 e agora transcendeu grandão o paredão. Peraí, transcendeu? Como assim? Não entendi nada. Ela quis dizer que eu fui eliminada da semana, Bruno. Ah, agora sim, Lumena. Desculpa, muito obrigada, que a Vivian fala muito difícil. Vivian ex. Bem-vinda, Lumena! Aê! Tá pronta pra esse B.O. que você vai passar aqui agora? Daquele jeito. Ó! Daquele jeito, então. Então vamos direto pro nosso quadro mais amado desse programa de ex pra ex. Calma, que não é nenhum ex que vai entrar aqui, não. É porque assim, a gente vai reagir aqui a alguns dos seus corres que ocorreram lá na casa, tá? E aí eu, que também sou ex-BBB, vou tentar me colocar no seu lugar e juntas a gente vai analisando cada situação, fechou? Fechou o sucesso. É empatia que chama, né? Mas olha, a gente resolveu adicionar um complicador a mais aí, tá, Lumena? Tem cinco palavras que você não vai poder usar quando eu estiver comentando as situações. Meio do. Ó, grava aí. São elas. Jornada, agenda, itinerário, narrativa e demanda. Meu Deus! Vai rolar um pen de atenção, hein? Se falar uma dessas cinco, né? Pode usar sinônimos, pode usar sinônimos. Vamos lá? Vamos. Então vamos pra primeira situação. Quando deslegitimam a chipada da minha amiga. Ah, sim! Vou falar porque eu espero o tempo arrumar. E eu percebo que lá no fundo tem um babado. Obrigada. Que sem você falar, eu entendi e tirei o sentimento de que eu não tô maluca. Primeiro, a deslegitimação dela em relação à chipada entre você e Bill, pra mim isso é muito grave. Eu vi que ela não sai de cima dele. Ela não é boa, só que ela acha que a gente também... Ah! Eita, cheia. Aí eu faço assim. Eu gosto do que é real. É. Entendeu? E o que ela faz comigo é real. Que ela me constrange publicamente. Foi misericórdia. E aí, Lu? Chipar já é uma palavra nova. Agora, deslegitimar a chipada, você foi lá em 2055. Traduzindo, é só a questão de não chipar. Se você não chipou, você tá deslegitimando uma chipada. Ou seja, tá achando que não vai dar certo. Tadinha, eu tava colhendo a Carol, gente. Acolhimento. Não, e você e a Carol tiveram ali realmente uma demanda muito grande em relação à Carla, né? É. Porque, primeiro, ela ficou com ciúme da Carla. E aí, depois, você também achou que era um ciúme real, né? Que ela realmente tava ali afim do Bill. Você acha que foi aí que começou esse ranço? Cara, eu tinha vivido uma situação... Opa, boa! Estamos de outra! Uma situação com a Carla. E aí, quando eu fui acolher a situação da Carol... Eu vou ficar com situação. Não, mas você não é brincadeira. Pode falar à vontade, vai. Não, e aí juntou ali o sintoma dela com o meu. E aí eu comprei o pro B.O. dela. E realmente foi algo que foi se agravando, né? Tiveram alguns B.O.s da Carol que você acabou comprando. Hoje em dia você se arrepende analisando melhor? Você acha que ela tava sempre certa? Ou você acabou ficando muito amiga e apoiava demais? Foi difícil administrar o meu sentimento ali na casa, da admiração que eu tenho pela Carol enquanto artista, já antes do programa. Então lá dentro, quando eu me vi numa conexão com uma artista que eu admirava já anteriormente, eu acho que eu não tive a habilidade suficiente pra saber separar o meu estilo de jogo com ser parceira, ser aliada, enfim. Nossa, eu lembro demais quando você encontrou com ela no quarto colorido, gente, a reação da Lumena com a entrada, quando ela viu a Carol, Carol com o cara não acredita, ela se abaixava assim. Então assim, eu me colocando no seu lugar, eu penso assim, se eu entro lá e aí na minha edição tá ali camarote pipoca, de repente eu abro a porta do quarto e tá a Ivete Sangalo, como é que eu fico? Eu fico, amada, realmente. Tira o pé do chão, já tá aí? Tira o pé do chão, Salvador. Rodando a camisa. Não, e assim, amada, você vai agora só mesmo dizer e eu vou repetir, assim, pode fazer teu jogo que eu vou jogar contigo. Eu vou ser tua dupla aqui. Tamo junto. Eu ia fazer isso aí. Vamos pra próxima situação. Quando alguém fala muito e a minha escuta é cara. Olha, todo respeito. Se foi por intenção, eu não sei. Eu não ando, mas não é quebrado na mesma forma. Risco do quê? Isso que eu corro todo dia. Você tá me tirando? Isso que eu corro... Oh, não, para aí. Tu... Ah... Ah, velho, na boa, amanhã a gente conversa. Oh, Lumela, tu vai me desmerecer, você que é igual? Mas, irmão, se for seu coração, velho, eu tô com você. Agora, se não for, eu tô fora. Porque tu é assumida. Você fala muito. Você, ó... Fala muito. Você é falador. Falador passa mal, entendeu? Falador tá passando mal. E aí, o que aconteceu ali? Você já tava um pouco de saco cheio de ouvir as histórias dele? Ai, no limite ali, Bruno, de verdade. Minha relação com o Lucas é uma pauta aí. Pauta pode, né? Pode. Pauta pode. Porque nos primeiros dias do programa, a gente teve uma identificação muito profunda, muito... Enfim. E com o tempo, ele foi engatilhando muita coisa dentro de mim, coisas que estavam me desorganizando internamente, realmente. E nos diálogos com ele, às vezes, ele me assinava temas muito duros, coisas que eu tava querendo driblar. Então, chegou o limite que eu liguei um modo mesmo, metralhadora, vou botar uma barreira aqui entre eu e ele, porque era a minha alma ou a dele. No momento, eu me anulei em prol da jornada... Em prol do jogo dele. Em prol do jogo dele, chegando ao ponto até de verbalizar que priorizaria ele pra vencer o jogo e me anularia. O Gil me cantou essa pedra. Teve uma conversa que você tentou explicar pra ele usando a água. Porque a água... O copo. O copo. Esse copo aqui é você. E esse copo aqui... São as pessoas. E a gente, assim, assistindo. Aí ele, na hora, acho que ele... Sabe quando ele vê uma mosca, assim, ele titubeou e prestando atenção em outra coisa. Ela, você não tá prestando atenção em mim? Aí ele, não, pô, desculpa. É que eu realmente me perdi aqui. Pô, acompanha a mídia de assassino. Ah, eu me peço a didática com o copo, cara. Copos diferentes. Vamos pra última situação. Quando o time faz gol e o Bandeirinha vem lá da beira do campo marcar o impedimento. Miserito. Eu não podia elogiar uma roupa. Se eu elogiasse uma roupa, eu elogiei a roupa de Lumena. E ela achou que eu tava, tipo, com inveja ou querendo me apropriar. Eu não sei. Aí eu tô julgando. Primeiramente. Eu julguei. Primeiramente. Ressignificando a informação que você trouxe, que ela é falsa. Certo. Então vamos aprender. O que eu quero aprender? Ensine. Não coloque ações inexistentes na nossa relação. Meu Deus. Toda desorganizada, psicamente. E esse dedo aí apontado, o que é isso? Ele já funciona na sua vida aqui fora também? A Juliette até sentou, né? Não, ela sentou. Ela realmente... Ela ficou com medo de ser atingida pelo dedo. Ela pensa assim, vai... Ai, meu Deus, vai vir no meu olho. Gente, esse dedo fala sobre muita coisa. Mas aí, no BBB especificamente, ele virou o dedo da metralhadura, né? Porque eu já tava toda, enfim, desestruturada mesmo. Mas eu tenho uma relação com o corpo que é de muita comunicação. Eu danço desde pequena. E eu expresso, eu faço isso. Eu reverencio as minhas energias ancestrais. Então esse dedo fala muito de uma relação com uma conexão. Nesse momento era meio que pedindo a fala? Porque você foi falando ali primeiramente, né? Era mais pra... Eu e a Juliette já tava num gás ali meio bel, né? E aí... Quando ela demorou lá no confessionário... Pô, que estás estalecas, cara? Você ficou brava, né? Pô, Vivian vai dizer... Estaleca vale mais que ouro, né? Mas eu acho que ali na hora, pra gente que tava aqui fora, deu muito pra perceber que ela realmente se desligou. Ela se desorganizou. Só que pra quem tá ali dentro, ficou aquela dúvida. E aí a Lumina falou bem assim, eu não sei. Mas no final, eu sempre entendia que eu tinha muita identificação com ele. E aí, no final, a gente foi tentando num jeito muito torto. Mas é isso, é uma mulher que eu torço muito agora no programa. Admiro muito, corre dela. Principalmente por uma identificação regional. O que me resta é que aqui fora a gente possa se reconectar. Não, mas olha, a sua vivência foi muito intensa lá no Big Brother, hein, Lumina? Meu Deus, até te... Sobrou, sobrou de cidade. E olha, esses momentos e vários outros deram o que falar lá no Twitter. E a gente vai ver um pouquinho do que a galera comentou e falou sobre você lá na rede do Passarinho. Bora? Misericórdia, vambora. Vamos ver, primeiro tweet na tela. Rapaz, isso aí, porque na verdade, essa pessoa, ela pegou ali algumas falas suas e montou essa frase. Que nem a gente tá tentando fazer aqui. Gastar são de ont... Não, ele pegou a visão. Ele pegou a visão. Pegou a visão. Não, eu tô pegando a visão também. Tu tá vendo, né, Bruno, que eu tô pegando essa visão? Eu também, eu tô aprendendo várias coisas com vocês e também aprendi uma palavra nova, porque é fenó-tipi... Fenó... Fenó-tipi... Fenó-tipi... Fala, Rá, Bruno, que sai. Fenotipicamente... É porque eu acho que eu tinha um acento no O. Então, olha, o fenó-pti... Fenó-tipi... 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 Como é que é? Fenó-tipi... 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 Fenó-tipi-ca-menti-ota. A Lumena chama o Arthur de jornada afetiva da Carla, sendo que ela podia só falar peguete, pô. Ah! Um pouco mais fácil. Cara, e você é do carnaval. Como é que você consegue tratar um peguete como jornada afetiva naquele carnaval e não tem jornada ali, não? E aí, pulando, né? Tudo bem, amiga? Essa aqui é a minha jornada afetiva. Minha jornada afetiva, essa aqui é a jornada da amizade que me acompanha no meu itinerário. Maravilhoso. Temos mais. Vamos ver. Do Pedro Certezas. Tive que ouvir quatro vezes pra confirmar que a Lumena falou. Agora tudo é militância. Tô chocada. Gente, a Lumena meteu essa. É o equivalente ao Serginho Malandro falar, agora tudo é iê-iê e glu-glu. Que saco! Pfff! Não, e na hora, Lumena, quando você falou isso, você nem... Eu não processei. Não processou que você também tava fazendo a mesma coisa? Não, é que... Era um delay de processamento lá dentro, realmente. Pô, gente, eu misturei os meus propósitos. É porque a verdade também é que, como desde o início rolou aquela... aquela treta inicial, a galera toda hora queria te perguntar pra ver se ia dar ruim. É... Pra ver se ia pegar mal. Acho que o pessoal começou a achar que tudo isso tinha que falar com você. E você ficou de saco cheio. Você falou, calma, gente. Não sou eu que resolvo tudo. Resumidamente. Cara... A gente tá resumindo bem no mesmo, hein? Ô, gente, foi isso. Na interpretação. Ô, meu pai. Mas acontece. Vamos lá pro próximo tweet. Winnie Bueno. A Lumena tomou a responsabilidade de tudo que foi mostrado pra ela. Diferente dos outros eliminados, não jogou a responsabilidade no colo de ninguém. A Winnie. E eu agradeço que eu admiro muito o corre da Winnie. Maravilhosa. Eu... É porque, gente, é sobre política de sinceridade, né? Ser sincero consigo próprio. Eu fui pro programa, de fato, pra viver uma experiência de competição, que são coisas muito caras pra mim. Eu sou... Pô, desde os cinco anos eu gosto de competir, me divertir. E eu não fui, de fato, pra priorizar as coisas que, infelizmente, acabaram sendo mais visíveis, né? Que são debates, pra mim, muito duros. Eu gosto de gastar a minha onda, eu gosto de fazer pesa, cara. Mas, assim, lá rolou um choque, o Lu me acionou muita coisa, o Karol, enfim. E eu liguei um modo que eu só fui, depois, caindo a ficha, de fato, com o paredão. Então, parece que você se abriu pro jogo e, de repente, paredão. Agora, Lumena, esse ano, a galera que cuida das redes sociais de você está se destacando, viu? O público já conversa direto com eles nas redes e eles chamam esses caras pelo apelido carinhoso de ADM. Virou um personagem, né? Não, real. Agora, assim, é como se fosse um alter ego de cada participante, sabe? Porque, às vezes, o ADM até discorda do que o participante fala ou faz lá na casa. É uma loucura. É, a gente vai dar uma olhada agora no que os ADMs andaram postando. Esse primeiro foi quando a Karol Conká estava no paredão, olha aí. Ele é o teu ADM, ó, no teu arroba. Seguimos com o nosso posicionamento. Se fosse o perfil da ADM, vocês veriam mais do que um hashtag fora. Teria, era um grande sepique. Mas daqui, só desejamos que Lumena siga a Serena e compreenda o resultado do paredão dessa semana. Você imaginava que o seu próprio perfil foi fora, Karol? Rapaz, eu não... É assim, eu nem tinha Twitter antes de entrar no... Esse universo do Twitter, pra mim, é realmente inexistente. E aí, como eu entrei, eu acionei minha rede de amizades, né? Minhas amigas, eu falei, gente, cola grandão aí, segura a minha onda aí fora, se o bicho pegar lá dentro. E entrou uma amigona pra tomar conta, que ela tomou partido mesmo e falou... Ela pensou no melhor pra você, mesmo se você não sabia o que era melhor pra você. E hoje eu entendo agora, conversando com ela, né? Ela viu que realmente eu tava afundando... Presa no jogo da Karol. Afundando, ela me desfile. Ela é, pô, minha irmã, minha irmã, realmente... E ela viu que eu tava sendo uma coisa que eu não... Não era o propósito, realmente, né? Sim. Não, mas não foi só ela, não. Não, tem mais ADMs que também se manifestaram, né, Bruno? Isso aqui, Lumena, é inclusive do Twitter do Gil. Vamos ver se o Gil vai concordar quando ele sair, né? Paredão de múltiplas escolhas, mas iremos nos posicionar de acordo com situações que a participante já fez para com o Gilberto e seus aliados no jogo, que não compactuamos. Por essa razão, seremos hashtag Fora Lumena. Eita! Perfil do Gil. É, porque como eu era aliada da Karol e a Karol teve uma treta explícita com o Gil, que realmente desorganizou ele muito. E naquele momento, eu tava tentando... Olha o meu olhão, ó. Eu tenho que parar com esse negócio de olhão. E aí, talvez, eu acho que para o ADM do Gil, eu não ter... Não estar mais lá, né? É, não ter chegado junto ou só ter realmente reverberado negativamente. Entende que é compreensivo, né, da parte da equipe dele. Mas eu fiquei do lado de Gil em diversos momentos, assim, sabe? E... Pô, me acolhe aí, cara. A ADM, me acolhe aí. Me acolhe! E além de nós aqui do TBT, tem mais gente que também não tá conseguindo desgrudar o olho da casa mais vigiada do Brasil. Mari Gonzalez, maravilhosa. Mari, você também tá que nem a gente, né? Que não consegue tirar o olho dessa casa. Acompanhando todos os detalhes, me conta. Olha, Vivi, parece que eu tô vivendo de novo o jogo. A gente tem uma relação lá, então vai desgastando, a gente vai cansando. Oxi, quero nem olhar na cara esse pôr. Tem hora que tudo que a gente mais quer é ficar no nosso cantinho, isolado, só refletindo. Mas pra todos esses momentos, a Avon tem uma super máscara de cílios pra gente. Porque a gente merece estar linda em qualquer situação, né, gente? E hoje, a Avon me convidou pra brincar de eu nunca e eu já. Eita! Mentira! Juro porque é mais sagrado. Já usei máscara de cílios que não era a prova d'água em noite de paredão. Quando chorei, fiquei igual um panda. Pode colocar aí que já, gente. Inclusive, tem uma cena que eu tô chorando, eu tô sofrendo aqui, eu tô com a cara toda borrada. E sabe o que é o pior? Não tinha algum pra me salvar. A super a prova d'água é maravilhosa, ela é tudo, não sai por nada. Já fui colar cílios pra festa do BBB e acabei me sujando ou me colando inteira. Cara, eu nunca. Quando eu quero dar um super alongamento nos cílios, eu uso a Super Extend. Ela super alonga. Se eu quero dar um super volume, eu uso essa daqui, ó, a Super Shock Max. Que, inclusive, é que eu tô usando hoje. Pra quem tem pouco cílios, ela é incrível. O que eu sei é que eu já garanti as minhas máscaras da Avon pra todas as ocasiões e eu nunca vou passar perrengue. E você que tá aí me vendo, não pode ficar de fora, tem que participar também da brincadeira. Corre lá nas stories da Avon e responde as perguntas que eu fiz. Gente, até a próxima. Um beijo. Amei, Mari. Muitas saudades dos seus momentos icônicos no BBB20, viu? Um beijão pra você. Por falar em saudade, o nosso TBT BBB de hoje tá chegando ao fim e eu já tô tristinho. A Titi. A Titi. Fica a Titi, não. Quinta-feira que vem a gente tá de volta. E tamo fazendo voz de nenenzinho, olha que maravilha. Com mais um eliminado. Gente, quem será o eliminado da semana que vem, hein? Você arrisca uma aposta aí, Lumena? Todos os convidados estão tentando. Ah, eu acho que é a Carla, né, gente? Uma aposta que ela quer muito. Na dúvida, né? Ah, se serão, se serão, se serão. E até lá ainda tem muito BBB no Multishow. Todo dia tem 45 minutos ao vivo depois do programa na Globo. E às quartas, na TV, a gente bate um papo com o eliminado da semana no A Eliminação. É isso aí. Valeu, galera. Não esquece de curtir, compartilhar. E, ó, Lumena, obrigada por autorizar aqui a nossa zoeira. Uma salva de palmas pra Lumena! Obrigada! A gente adorou te receber, de verdade, viu? Eu que agradeço. Já manda um beijo pra galera que vai assistir esse vídeo. Agora, galera, cola junto, assiste o vídeo que tá muito massa. Um beijo e até a próxima! Beijo! Tchau, tchau!